A indústria automotiva hoje ela está de braço, dado, amarrado junto com as questões ambientais. Sustentabilidade deve existir não só enquanto o carro é útil, mas também quando ele deixa de ser útil. A lataria em si nós temos a nossa prensa, nós prensamos os fardos em torno de 1.500 quilos, transportamos até nas indústrias da Siderú, que vão fundir o material em São Paulo. A pessoa que não se adequar às normas técnicas e às normas da legislação vigente com relação ao meio ambiente, a tendência é fechar as portas. É verdade, esta é a parte ruim dos carros, congestionamentos e muita poluição. Mas não dá para negar que desde que foi inventado, ainda no século XIX, não é nem de longe apenas uma máquina que leva pessoas a muitos lugares. O carro é símbolo de status e de poder. E como qualquer outra invenção humana, passa por aperfeiçoamentos tecnológicos desde que foi criado. Os modelos atendem a uma demanda específica. A relação de amor entre carro e o motorista é o assunto do meio ambiente por inteiro desta semana. Temos de lembrar que o carro só surgiu depois da Revolução Industrial. Era uma alternativa às carruagens e carroças. Muita gente não acreditava que o negócio iria vingar, mas vingou. E a indústria automobilística cresceu no mundo inteiro. O automóvel foi um deslumbramento para todos nós. O primeiro carro que meus pais tiveram, eu já tinha mais de 10 ou 12 anos na época, talvez. Porque não era muito normal todas as famílias terem seus veículos. Mesmo famílias de posse, às vezes, por um problema de dirigir, da pessoa não gostar de dirigir, qualquer coisa. Então o carro não era tão comum, não era tão habitual. A chegada dos carros gerou debates sobre a divisão das ruas e das estradas. Como acelerar a máquina sem provocar acidentes? Mas, antes mesmo da segurança, surge o conceito de luxo e do status sobre quatro rodas. O carro tinha de ser chique, bonitão, mas ainda mortal. Um pequeno acidente era capaz de matar. A indústria se reinventou. Surgiram cintos de segurança e vidros que não quebram em pedaços cortantes. Foi a segunda onda de modificações. A terceira veio para tentar salvar a natureza. Os carros tinham de ser menos poluentes. É comum hoje na indústria automotiva, por exemplo, o plástico que é utilizado, que mantém uma resistência no para-choque, depois ele vira, num segundo ciclo, partes internas do carro, dentro do painel do carro, canaletas que você tem ar. E depois ainda tem um terceiro ciclo que você pode levar e fazer tapetes com ele. Então, isso é uma cadeia produtiva de utilização de materiais que já é empregado na indústria automotiva. As indústrias automobilísticas precisam ajudar a despoluir o mundo e o ecossistema. Hoje, na atualidade, procura mais economia e uma prestação de serviço mais barata, como assistência técnica ou pós-venda, um seguro mais barato. Mas, principalmente, a economia do carro, o combustível. Quanto menos gastar, mais o cliente quer o carro. Esse motor aqui tem injeção eletrônica, que lá é carburado. Esse carro aqui tem EGR, que ele controla o nível de NOX, que é o óxido nitroso. Como é que ele faz? Ele pega os gases do escapamento e faz ser admitido pelo motor para baixar a temperatura da câmara de combustão. A gente pode ver que ele lá tem um ar-condicionado muito grande. Esse aqui tem um ar-condicionado bem menor, um compressor que vai consumir muito menos potência. Isso se reflete em menor consumo. Esse aqui tem seis marchas. Aqui lá tem um câmbio automático de três marchas. Então, esse aqui tem uma melhor transmissão de potência. O motor sempre trabalha no regime ideal. Seria como se fosse subir um lance de um andar com mais ou menos degraus. Então, esse aqui faz menos esforço. Aquele lá, ele tem cabo do acelerador. Isso aqui tem acelerador eletrônico. Então, quando você acelera, você está acelerando um rheostato como se fosse um botão de volume de aparelho de som. Então, avisando para a central quanto você quer de potência, ele que vai abrir a borboleta da injeção para a posição ideal, de máxima potência com melhor consumo. Esse aqui usa direção hidráulica. Esse aqui, direção elétrica. A direção elétrica, ela faz o que a direção hidráulica não consegue fazer. Ela consegue ser bem leve com o carro parado. E com o carro andando, ela vai sendo desligada. Ao ponto de, acima de certa velocidade, ela ficar totalmente desligada, consumindo zero. Estamos em constante evolução mesmo. Hoje, já existem carros híbridos elétricos, mecanismos que aumentam a vida útil de peças. Diante do avanço, pode ter alguém já se perguntando, e o que fazer com os carros antigos? É possível reciclar? A resposta está sendo analisada em diferentes partes do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o carro que deixou de ser usado é destruído para virar outro. No Japão, a ideia é reaproveitar ao máximo as peças antigas. Simplesmente vão para um carro mais novo. Outro passo importante em direção a essa novidade é a legislação própria. No Japão, foi criada a lei de reciclagem de veículos. A ideia é poder contar também com o respaldo jurídico. Assim, a comercialização deste serviço será feita de forma mais eficaz, confiável e sustentável. E é esse conceito que o Brasil adotou. Aqui, uma usina está sendo construída com potencial para reaproveitar 95% dos componentes de veículos que estão no fim da vida útil. A tecnologia prevê o desmanche e reutilização na montagem. Matéria-prima é o que não falta para a transformação do velho em novo. São 30 milhões de carros parados no Brasil. Eles estão em garagens? Mecânicos? Pode até ser. Muitos estão estacionados em pátios de remoção e guarda. Seja por multas em atraso, impostos não pagos ou até documentos clonados. Esses automóveis ficam anos e anos em espaços como esse, certo? Nem sempre. A gente tinha um prazo de 90 dias para leiluar, hoje passa a ser 60 dias. Com isso, a gente conseguiu dar maior agilidade nos leilões, maior rotatividade no pátio. O descarte de um veículo é mesmo um problema. Este não é um lixo comum. Um pneu leva 600 anos para se decompor. O vidro não tem tempo de degradação determinado, ou seja, infinito. Mas há materiais aproveitáveis que fazem parte dos componentes de fabricação. O aço está presente em 65% do carro e pode ser reciclado com um baixo custo e alta eficiência. Sem falar nos vidros e na borracha. É extremamente importante essa mudança, uma vez que hoje o que oneram os órgãos de trânsito são aqueles veículos que são recolhidos por uma medida do Código de Trânsito Brasileiro e acabam que tem restrições de busca, apreensão e eles acabam ficando por muito tempo no pátio dos órgãos de trânsito. Ou seja, o bem vai ficando depreciado, não é liberado e o ônus da Guarda dos Veículos fica toda para o órgão de trânsito sem ter um retorno. Então, com a mudança da lei, os órgãos de trânsito comunicarão ao Poder Judiciário e em um prato de 60 dias terão que retornar a informação ao órgão de trânsito. Não havendo esse interesse, eles poderão ser leiloados igual aos demais veículos. O Brasil é o segundo país do mundo no ranking das maiores fábricas de automóveis. Mesmo assim, o índice de reaproveitamento de peças e carcaças é pequeno. Só 1,5% do total que sai das montadoras. Depois do intervalo, você fica por dentro de acordos internacionais que obrigam a indústria automobilística a ser mais sustentável. Desacelera aí, porque o nosso intervalo é rapidinho. Já falamos da preocupação do homem em modernizar os carros, torná-los cada vez menos poluentes, em todos os sentidos. A evolução dos materiais, dos motores e dos combustíveis mostra que a melhoria tecnológica nos carros quer dizer necessariamente proteção ao ambiente e mais segurança aos usuários. Ninguém quer um carro que polua muito, né? A indústria automotiva hoje está de braço, dado, amarrado junto com as questões ambientais. Desde o uso contínuo com produtos que você está consumindo, combustível, produtos que tem dentro do carro que você vai descartar, baterias. Todo esse processo, o carro inteiro hoje, ele é pensado o que a gente vai fazer desse veículo amanhã. Para ter certeza de que a indústria não deixaria de pensar em poluir menos, foram criadas as metas mundiais de emissão de carbono e outros gases que provocam efeito estufa. Isso tudo gerou protocolos obrigatórios. As metas de emissão de poluentes, elas cada vez estão mais duras, né? Principalmente na área de transporte, de carga, que utiliza diesel, né? A meta é você estar em conformidade com a Euro 6 e aí você vê nos últimos anos um grande desenvolvimento dessa área, porque teve que haver grandes reduções de emissão de poluentes, principalmente o NOX e teve que se introduzir novas tecnologias com o uso, por exemplo, do Arla nos motores. Do outro lado, a gente teve as metas de poluição com a redução de emissão de enxofre, então a gente vê os combustíveis também, a área de combustível está mudando, então você tem diesel hoje de melhor qualidade sendo fabricado no país, né? O S10 e tudo isso leva a você desenvolver novas pesquisas. Um dos mecanismos de poluição mínima é a norma Euro 6, mas e no Brasil? O Brasil, então, com esse novo regramento dos resíduos sólidos decorrentes de derivados de automóveis, ele entra nessa lista de países que vem, países e regiões, continentes, que regulamentam isso. Então, a Euro 6 é um programa europeu, da União Europeia, que regulamenta essa destinação, uma das coisas é regulamentar a destinação desses tipos de resíduos sólidos. Então, as indústrias automobilísticas lá, elas têm essa obrigação também, para ter alguns benefícios fiscais, até administrativos, eles têm essa obrigação de ter uma indústria mais autossustentável e que, com menos emissão de poluentes, e que também facilite a destinação dos seus resíduos. A poluição das cidades brasileiras é um problema de saúde pública. Por isso, o governo federal criou incentivos fiscais para que a indústria automobilística se mantenha firme na emissão de poluir menos. Assim nasceu o Inovar Auto. O programa estimula o setor a produzir veículos mais econômicos e seguros. Esse programa de incentivo traz normas parecidas com isso, que incentivam a indústria brasileira a dar esse caráter mais sustentável à sua indústria. E a sustentabilidade deve existir não só enquanto o carro é útil, mas também quando ele deixa de ser útil, quando ele perde as suas características principais. O Inovar Auto é amplo e impacta todo o segmento automobilístico. Melhora a engenharia dos produtos até a linha de fornecedores. No painel do carro, ele mostra o tempo certo de você trocar a marcha do carro. Para quê? Para você diminuir o giro do motor e ter uma maior economia no carro. Mas, Fabrício, se o motorista esticar a marcha, o que acontece mecanicamente com o carro? Ele vai ter um desgaste maior das peças de manutenção, né? Tanto do câmbio, quanto da partilha do freio na hora de frear, da embreagem do carro também, né? Fora o consumo que vai aumentar muito mais no carro. Hoje, as emissões totais de gases na atmosfera pelos veículos automotores são menores do que há 10 anos. A qualidade do ar melhorou e houve redução no comprometimento da saúde da população. E o que falar dos vários tipos de óleo que um carro usa? Esta oficina, como milhares de outras em todo o Brasil, encontrou uma saída para reciclar o material usado. Nesta oficina onde nós estamos agora, os funcionários sabem exatamente o que fazer com o óleo que é trocado dos carros. Ele é armazenado em galões, com capacidade para 200 litros cada. Não tem mistério. É um trabalho simples, mas com resultado impressionante. Por mês, é recolhido uma média de 600 litros de óleo. Se a gente for pensar em um ano, o número é significativo. Ultrapassa 7 mil litros. A gente sempre se preocupou com isso e não jogar óleo fora. Sempre tivemos o cuidado de juntar para devolver para uma empresa. Vender é um valor simbólico, mas a gente acaba vendendo, passando óleo. O cara paga para a gente e a gente faz uma caixinha desse óleo. A caixinha é o dinheiro arrecadado da venda do óleo usado. O preço de cada galão cheio, 100 reais. Conversando com os funcionários, a gente percebe que todos são motivados a armazenar o óleo, principalmente por dois motivos. O primeiro, é claro, que é a questão ambiental. E o segundo, é porque esse óleo que é vendido todo mês, o dinheiro que eles ganham já tem destino certo, né, Figueiredo? Conta para a gente o que vocês fazem com esse dinheiro. A gente faz uma confraternização de final do ano. Em todo final de ano. A gente vai numa churrascaria, escolhe um lugar, levamos os funcionários, juntamos e confraternizamos. Ou seja, o meio ambiente agradece e todo mundo sai feliz, de barriga cheia. Com certeza. É bom para os dois lados. Excelente exemplo para os colegas de trabalho, Figueiredo. O recado foi dado. Em São Paulo, esta empresa realiza há quase 40 anos a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado. O trabalho é feito em duas unidades de re-refino. Isso quer dizer que é refinado duas vezes. Em Lençóis Paulistas e Feira de Santana, na Bahia. A empresa re-refina por ano cerca de 150 milhões de litros de óleo lubrificante usado. No ano passado, no Brasil, foram comercializados em torno de 1 bilhão e 400 milhões de litros de óleo. Desse total, 1 bilhão e 100 milhões foram coletados. O número é otimista. Que bom, né? Porque, para você ter ideia, o óleo lubrificante descartado na natureza é um perigo. Ele degrada ainda mais que o óleo de cozinha, que é considerado um vilão para o meio ambiente. O óleo lubrificante é muito mais tóxico, né? Porque ele tem uma composição química muito elevada, são adicionados à sua origem vários aditivos químicos, né? Então a sua contaminação vai ser muito mais alta. Mas no universo automobilístico, a notícia boa é que tudo pode ter outra utilidade. Mesmo quando, aos nossos olhos, já não tem mais valor. Nossa reportagem foi até uma empresa no Distrito Federal que recicla carcaças de carro. O material é recolhido de ferros velhos da região. É o material de ferro, mas é o ferro fungido. Já não é o ferro laminado, sabe o que é? Então recebeu só, recebemos a lataria, mas é muito pouco que vem para nós. As carcaças se empilham no galpão da empresa, vira uma montanha de produtos. A pergunta agora é, para onde vai tudo isso? A lataria em si, nós temos a nossa prensa, nós prensamos os fardos em torno de 1.000, 1.500 quilos. Transportamos até nas indústrias da Sideru, que vão fundir o material em São Paulo. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Porque no centro-oeste nós não temos ainda uma fundição. Sustentabilidade é bem-vinda em qualquer segmento. Quer ver só um exemplo? Antigamente, na maioria dos ferros velhos, os materiais eram deixados de qualquer jeito. Inclusive, o que era tóxico contaminava o solo. Hoje, a realidade é outra. Mudando um pouco de assunto, você vai ver agora como a tecnologia é capaz de mudar o mundo. Já imaginou um trânsito acima do asfalto? Parece coisa de cinema. Mas em Dubai, nos próximos meses, isso vai se tornar realidade. O carro voador vai ser usado para voos curtos, urbanos, com autonomia entre 100 e 200 quilômetros. E detalhe, sem motorista. Bom, deu para entender o que se pode fazer para poluir menos, né? Mas como lidar com os carros velhos, que foram fabricados e ainda poluem o ambiente? Há diversas respostas. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai se surpreender. É hora de falarmos de alternativas. Opções para quem quer reaproveitar um carro antigo, daqueles que não compensam mais voltar a rodar. O que fazer com uma lata velha? A primeira opção é reciclar a carcaça. Essa prática já é muito comum em vários países. Veículos acidentados, quando a recuperação não é viável, e até aqueles que não são mais seguros para circular nas estradas, são reciclados. A ordem é reaproveitar para diminuir o impacto ambiental. Veja aí outra opção. Carro virou enfeite? Nesta lanchonete, quem senta para tomar um cafezinho, fazer um lanche, dá de cara com uma relíquia colada na parede. A ideia remete à praia. Surf. Geração saúde. Desde a imagem que traz, que traduz muito bem, seria o transporte das pessoas de antigamente das praias, né? Que transportavam suas pranchas de surf na Kombi, né? E traz um ar moderno ao mesmo tempo contemporâneo. Uma ideia retrô. E a paixão também por praia, carros antigos. Essa foi a nossa ideia inspiradora. Joe Edson encontrou a perua que ele queria em um ferro velho. Para quem curte o estilo, um lugar desses aqui é uma mina de ouro. Dá para encontrar de tudo. Até quem queira as peças. O ferro velho hoje tem uma preocupação total com o meio ambiente. Hoje, quando se chega um veículo a um ferro velho, a primeira preocupação é não se poluir o solo. Em segundo lugar, todos os óleos que tem no carro, como amortecedores, câmbios e motores, esses óleos são primeiramente retirados deste veículo para não poluir o solo. E esses óleos, eles são encaminhados para firmas de reciclagem de óleo. Temos também a preocupação com relação aos pneus. Os pneus são encaminhados a usinas, onde se reaproveita este tipo de material para usinagem de asfáltica ou outros produtos que podem ser feitos com esse material. E também todo o material ferroso que sobra desse carro, ele é encaminhado a usinas de reciclagem, tanto o plástico como o material ferroso. A Lei nº 2.977, de 2014, foi efetivamente implantada no ano de 2015 e ela, a princípio, tinha como objetivo combater a criminalidade no mercado de roubo e furto de veículos. Só que a implantação dessa lei, ela traz outros reflexos que não são ligados diretamente à segurança de extrema importância para o país, que é principalmente os impactos ambientais, a diminuição dos impactos ambientais. Então, a partir do momento que eu trago a debate, que a gente começa a regulamentar tanto as empresas quanto o destino das peças, você passa a ter políticas e fluxos que beneficiam o meio ambiente. A partir do momento em que eu tenho o destino correto de uma peça, a reutilização de uma peça, o destino de uma sucata, de elementos que podem retornar ao mercado, seja na forma de reciclável, seja na forma da própria peça, traz benefícios diretos ao meio ambiente. Como todo ramo, a pessoa que não se adequar às normas técnicas e às normas da legislação vigente com relação ao meio ambiente, ele vai... a tendência é fechar as portas. Porque quem não se adequar vai acabar ficando fora da lei, as multas vão ser muito altas e ele automaticamente não vai ter como sobreviver. Então, a passo a passo ele vai ter que se adequar, entendeu? Com relação à total reciclagem do carro e com relação também ao pessoal qualificado para trabalhar nesse ramo. Juntas, as peças montam um cenário ótimo para fotos de namorados. O Anderson e a Maíra decidiram usar um ferro velho como cenário para fotos românticas. Nada pode abalar um grande amor. Geralmente, quem procura mais é 15 anos. 15 anos procura fazer fotos mais esponjadas, mais soltas, né? Mais divertidas. Então, aqui seria o lugar perfeito para elas. Meu pai e meus irmãos sempre tiveram carros antigos e, assim, eu gosto de carro. Então, como muita gente tira foto em locais que é jardim, onde tem uma paisagem bonita, a gente queria uma proposta diferente, que era um lugar onde propôsse uma coisa que seria o diferencial para a gente, entendeu? Uma coisa que a gente se sentiria bem e confortável. A vida útil dos veículos brasileiros gira em torno de 20 anos. Depois disso, vão ser somados aos 78 milhões e meio de toneladas. De quê? De lixo que é produzido anualmente no Brasil. Bom, a saída para esse problemão, acho que já deu para entender, né? Cada um fazendo a sua parte. Do jeito que pode. Criar objetos é a especialidade do seu Odécio. A paixão dele é a arte. Nas mãos dele, carcaças ganham cores, histórias e beleza. Mostrando que é possível esticar a vida útil dos materiais. Era lixo e virou obra de arte e agora vai se transformar numa plataforma de demonstração para que as pessoas possam interagir com a arte, sentir a pintura. A arte do Odécio está nas tintas. A do Ramon sai depois de algumas horas de trabalho no aparelho de solda. Ele dá vida a peças usadas de carros, motos e caminhões. E faz isso há 25 anos. Meu propósito é reaproveitamento de sucata de metal, né? Eu uso mais metal. Aí são peças de carro, moto, bicicletas, máquinas, tudo metal. E aí são peças que eu pego no ferro velho, no meio da rua, e tento trazer, resgatar, né? E limpar a cidade. Olha as crianças aí brincando. Tem também muitos insetos. E não são só peças pequenas, não. O Ramon fez um Don Quixote com mais de mil parafusos. Fiz ele com 2,20 metros, tem quase 3 metros até na espada. E aqui são peças de parafuso bloco do motor. São quase 1.200 parafusos, 1.100 parafusos. E todos os parafusos eu botei na prensa. Tá vendo? Eu macei eles para não ficar aquela coisa reta. Eu faço primeiro uma estrutura do corpo com a barra rosqueável. Tem uma estrutura bem legal e vem preenchendo com parafusos, tá vendo? Aqui mesmo a cabeça dele. E tem que ser todo desmontável, porque ele fica muito pesado. E a gente tem que desmontar para poder levar para a exposição, né? Senão não consegue carregar. E assim a gente encerra o Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br Quer sugerir um tema? É só mandar um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto